A Prefeitura do Rio decretou um mega feriado em novembro durante a reunião do G20. O repórter Rodrigo Viga explica. Como já era esperado, o Rio de Janeiro vai ter mesmo um super feriado de seis dias em novembro desse ano por conta da cúpula do G20. É um folgão que vai de 15 de novembro a 20 de novembro. 15 de novembro é feriado nacional da Proclamação da República. Dia 20, por aqui, Dia da Consciência Negra. Tem um final de semana nesse intervalo e foram adicionados mais dois dias a esse folgão, a esse super feriado. 18 e 19 de novembro. Nesse período, vai estar acontecendo aqui na cidade do Rio de Janeiro, a reunião de cúpula do G20. Um projeto já tinha sido apresentado na Câmara dos Vereadores e foi aprovado pelo Parlamento Carioca, criando esse super feriado entre 15 e 20 de novembro deste ano. A justificativa para esse super feriado, segundo as autoridades, é garantir a integridade, a segurança de líderes e chefes de Estado e também facilitar a logística dessas pessoas e suas comitivas. O Rio de Janeiro é a capital do G20 em 2024 e a reunião de cúpula do encontro vai acontecer em novembro deste ano aqui na capital. Do Rio, Rodrigo Fioca.